O clipe serve para quê? Ele serve de anexo. Então, sempre quando você vê um clipe de papel, aquele tradicional de metal, sabe? Que você coloca no papel e ele prende o papel. Então, esse clipe, ele existe no celular, o símbolo. E ele serve para quê? Ele serve de anexo, anexar alguma informação. Dois aplicativos que utilizam o clipe. O WhatsApp, novamente o WhatsApp, olha só que interessante. O WhatsApp, aqui na conversa, existe o clipe aqui embaixo, o clipe de papel. Ele fica do lado da câmera. Esse símbolo aqui, o clipe, quando eu aperto, eu consigo adicionar, anexar alguma informação. Nesse caso, eu consigo anexar nessa conversa um documento, mandar uma foto, buscar uma foto da galeria, um áudio, fazer um pagamento, criar uma sala de vídeo, enviar a minha localização aqui, ó. Novamente, olha o alfinete aqui, ó. Olha o alfinete da localização. E os contatos, tá vendo? Então, tem esses símbolos aqui, tá? Essas opções. Então, o clipe serve para isso, tá? Para enviar, para anexar alguma informação. Outro aplicativo que utiliza bastante o clipe, o próprio e-mail. Quando você aperta aqui para enviar o e-mail, aqui em cima tem o clipe também. Você pode apertar e anexar algum arquivo. Então, o clipe, ele serve para isso. Anexar algo. Esse é o clipe de papel. O clipe de papel.